Olá pessoal, na aula de hoje eu gostaria de explorar bastante sobre alguns algoritmos de seguidor do ponto de máxima potência porque é algo muito importante no sistema fotovoltaico. Então o módulo tem um ponto de máxima potência, mas você não consegue operar ali naturalmente. Você precisa de controlar ou o seu controlador de carga ou o seu inversor para que ele opere no ponto de máxima potência. E hoje eu vou focar bastante nos algoritmos utilizados para isso. Então vamos relembrar rapidamente da nossa curva do ponto de máxima potência. Então nós temos aqui a curva de potência por tensão e esse é o ponto de máxima potência, que representa, lógico, uma tensão e uma corrente no ponto de máxima potência. Mas o que acontece, por exemplo, se a irradiância começar a subir muito? De manhã está 400, foi para 600, meio-dia chegou a 800, chegou a 1000. E aí passa uma nuvem na frente do Sol e aí o seu módulo recebe menos radiação. Então o que acontece com essa curva? Ela é deslocada em potência e um pouco em tensão, que não é a tensão fixa aqui. Ela desloca tanto em potência, que cai rapidamente quando cai a radiação, quanto ela desloca um pouco em tensão. Além disso, se começar a ficar mais quente, se o dia estiver esquentando bastante, o que acontece? A gente sabe que quanto mais alta a temperatura, menor a sua potência produzida. Então além de deslocar na tensão, desloca na potência. E como é que o módulo sabe disso? O módulo na verdade não sabe disso, ele só reage às condições climáticas. Quem tem que saber disso é você, através do algoritmo que você programou para buscar esse ponto de máxima potência. Então ele fica variando ao longo do dia, tanto devido à temperatura, quanto devido à radiação. Então vamos explorar alguns algoritmos. Mas primeiro eu gostaria de mostrar para vocês uma demonstração aqui no sistema. Então ele partiu, foi para uma irradiância de 500 watts por metro quadrado, e aí ele achou o ponto de máxima potência. Então o algoritmo que está trabalhando, você observa que ele não fica parado no ponto. Ele fica oscilando. E aí ele mudou a irradiância, passou uma nuvem, por exemplo, saiu a nuvem, e ele foi para 1.000 watts por metro quadrado. Então ele ficou procurando o ponto de máxima potência. E depois voltou novamente para 500 watts por metro quadrado, passou outra nuvem, e aí o ponto vai sendo buscado até chegar no ponto de máxima potência. Então essa animação foi feita pelo mestrando, na época era mestrando, é o Silas, que fez um trabalho comigo aqui no mestrado. Então ele fez essa simulação para mostrar como que o seguidor do ponto de máxima potência funciona. Então como vocês podem observar, eu vou rodar novamente aqui. Então observe que buscou o ponto de máxima potência, ele fica oscilando em torno do ponto de máxima potência. Quando tem a mudança de irradiância, você vê que ele demora alguns segundos, né? E chega na região do ponto de máxima potência. E fica trabalhando então nessa região. Quando volta, ele oscila novamente. Nesse caso especificamente, observe que ele percorreu toda a curva até detectar a região do ponto de máxima potência. Então basicamente é isso. A gente não pode ter a ilusão que o nosso sistema opera no ponto de máxima potência. Então ele fica ali oscilando na região do ponto de máxima potência e cada algoritmo tem a sua característica de ser mais ou menos preciso. Então vamos falar sobre alguns algoritmos agora. Então, esse trabalho, só para vocês terem ideia, é de 2007. Em 2007, o Chapman fez uma comparação entre seguidor técnicas de traçar o ponto de máxima potência. Observe que nessa época, em 2007, ele já listou aqui mais de 20 técnicas de seguidor do ponto de máxima potência. Então é um assunto muito já conhecido na literatura. Esse é o método que foi lançado em 1982, que é um método simplificado. O que ele faz? Ele fala o seguinte, a irradiância variou de 1.000 para 400. Mas se eu pegar aqui, eu tenho uma reta que passa aqui, que poderia ser um ponto fixo. Então eu pego qual que é a tensão de VOC e faço uma fração dessa tensão. Então, eu opero, em vez de eu meço a tensão de VOC e faço uma fração dessa tensão de VOC, 70%, 60%, 75%, depende do painel, né? E você faz essa fração de VOC e você trabalha nesse ponto. Então, trabalhando nesse ponto, você está errando um pouco, que dependendo, né, você vai estar aqui, ou você vai estar aqui, ou você vai estar aqui. Você está errando um pouco em relação ao ponto de máxima potência, mas você não tem que ficar monitorando em tempo real tudo. Então é um método bem simples mesmo. Indo para métodos mais elaborados, o mais conhecido é o perturba e observa, ou PIO. Como é que esse método funciona? Então, periodicamente, incrementa ou decrementa a tensão e compara a potência de saída com o seu valor anterior. Então, se a potência aumentou, a direção da perturbação continuará na mesma direção no próximo ciclo. Quando o ponto de máximo pode ser alcançado, o algoritmo oscilará em torno dele. Então, vamos exemplificar aqui. Imagina que ele saiu desse ponto aqui, zero. E ele mandou aumentar a tensão, só tinha essa opção. Aumentou a tensão alguns porcentos lá, alguns volts. Observe que a potência subiu. Então, a direção está certa. Então, tem que continuar aumentando a tensão. Aumentou a tensão, a potência subiu. Continua aumentando a tensão. Aumentou a tensão, a potência subiu. Estou no caminho certo. Aumentou a tensão, a potência subiu. Aumentou a tensão, eu posso estar em cima do ponto de máxima potência. Então, a potência subiu. Só que o algoritmo não sabe que está no ponto de máxima potência. Então, ele manda aumentar a tensão. Quando ele manda aumentar a tensão, o que ele verifica? Que a potência caiu. Então, se a potência caiu, ele vai no sentido oposto agora. Então, por isso que ele chama perturba e obscela. Então, ele vai no sentido oposto, ele diminui a tensão. Opa, a potência subiu. Diminui mais um pouco. A potência subiu. Aí, diminui mais um pouco. A potência caiu. Então, ele fica oscilando em torno desse ponto, sem nunca saber se está no ponto. Mas, ele vai operar nessa região. Então, perturba e observa. E aqui é o algoritmo. É o que você precisa para implementá-lo. Então, você precisa de medir a tensão e a corrente. Com ela, você calcula a potência. Você vê se a potência subiu em relação ao K-1, que é a condição anterior. E aí, se subiu, você continua na mesma direção. Se for, aumenta a tensão ou se for, diminui a tensão. Se caiu, você tem que fazer o contrário. Então, aqui aumenta, aqui diminui. E aí, você atualiza o algoritmo. Então, é um método bem simples. Só que tem um detalhe. Imagina só que eu estou no ponto A e eu mando aumentar a tensão. Se for nessa condição dessa curva P1, o que você vai observar? Que a potência caiu. Então, ele manda diminuir a tensão. Mas, imagine que ele está no ponto A e, por algum motivo, a irradiância subiu. Então, passou uma nuvem e a irradiância subiu. Então, ele vai de A para C. Então, ele vai aumentar a tensão e a potência subiu. Então, o que ele vai achar? Ele vai achar que está no caminho certo. Porque a potência subiu. Mas a potência subiu por causa que a irradiância mudou. Não porque ele está aumentando a potência. E aí, ele chega no ponto C. Como a potência do A para C subiu, ele vai continuar na mesma direção, que é vindo para cá. E aí, ele vai ver que a potência caiu. Então, ele vai ter que voltar, voltar até chegar na região de máxima potência. Então, existe uma limitação no perturbo e observa. Que qual é a limitação? Que se tiver uma variação de irradiância, ele vai dar um passo a mais. Porque ele vai para o lado errado. Porque ele, na verdade, ele mandou aumentar a tensão. Então, ele vai aumentar a potência. E no próximo passo, ele vai para o lado errado. Porque ele achou que tinha aumentado a potência, porque ele estava na curva certa. E aí, ele vai ter que voltar, né? A tensão. Então, é uma perda de eficiência, né? E para evitar essa perda de eficiência, Foi proposto, então, em 2006, esse método, Improved MPPT Method. Então, esse paper, né? Ele tem, basicamente, média a mesma coisa. Calcula a potência. Só que ele observa se a potência ficou igual ou se a potência aumentou. Então, esse teste aqui muda tudo, né? Então, ele verifica corretamente se a potência aumentou. Foi porque eu estou na direção certa ou se foi por causa de uma variação climática. Além disso, alguns dos autores do paper anterior publicaram aqui em 2008 Uma otimização nesse algoritmo, que eles chamaram de DP-PIO modificado. Eles tomam a decisão sabendo se a variação foi por causa da irradiância que mudou. Geralmente, a temperatura de um ciclo para o outro é tão rápida Que não dá tempo da temperatura mudar tanto, né? Mas a potência, sim. E aí, baseado, então, nessas duas frequências de amostragem, Eles fizeram essa proposta de um novo artigo aí. Um outro método muito utilizado na literatura é o condutância incremental. Então, o que se baseia nesse método? Então, a gente pode imaginar, inicialmente, pelas derivadas de potência em relação à tensão. Então, essa curva de potência por tensão. À medida que a gente vai subindo a tensão aqui, até o ponto de massa e potência, Observe que a derivada é positiva. Ou seja, à esquerda do ponto de máxima potência, a derivada é positiva. À direita do ponto de máxima potência, a derivada é negativa. E no ponto de máxima potência, a derivada é igual a zero. Então, eu calculo essa derivada da potência em relação à tensão E eu sei se for maior que zero, eu estou à esquerda. Se for menor que zero, eu estou à direita. Se for igual a zero, eu estou no ponto de máxima potência. Observe que não é tão trivial achar uma derivada igual a zero. Por quê? Porque as medições, geralmente, têm ruído, né? Do sensor. Então, não é tão simples achar essa medição igual a zero. Outro detalhe interessante, se eu também analisar a variação da corrente pela tensão, isso é a condutância, se for igual ao menos I sobre V, eu estou no ponto de máxima potência. Se for maior, se o ΔI sobre V for maior que o menos I sobre V, eu estou à esquerda. E se o ΔI sobre ΔV for menor que o menos I sobre V, eu estou à direita. Então, em vez de eu calcular a potência, eu posso calcular só a variação da corrente e a variação da tensão, que geralmente já são medidos pelo MPPT, e eu consigo saber aonde que eu estou, se eu estou no ponto de máxima potência, à direita ou à esquerda. Ok? Então, é bem interessante. E o algoritmo de cálculo está aqui. Então, eu tenho que medir a tensão e a corrente, calcular a variação da tensão e a variação da corrente da medição atual em relação ao anterior, e analisar se essa variação da tensão foi igual a zero. Sim, eu verifico se a variação da corrente foi igual a zero. Se foi igual a zero, é que eu estou no ponto de máxima potência, eu continuo do mesmo jeito. Caso for não, eu tenho que tomar algumas decisões aqui, sabendo se eu estou à esquerda ou à direita, para eu poder aumentar ou diminuir a tensão. Mas observe que sempre o algoritmo de MPPT, ele busca ou aumentar ou diminuir a tensão, para poder chegar mais perto do ponto de máxima potência. Este outro algoritmo, chamado de correlação de Ripple, esse método usa o Ripple da potência, então o Ripple, tem um Tiozinho aqui, Tio da potência do painel, e o Ripple da tensão, para encontrar a derivada da potência, o ΔP sobre ΔV. E usa um filtro, passa alta de primeira ordem, e depois um filtro passa baixa, para calcular o valor médio da derivada. E aí ele tem esses dois conceitos, então ele tem o VPV Tio, e a potência Ptio. Se for positivo, é que o ponto de operação está à esquerda do ponto de máxima potência. Se essa multiplicação for negativa, é que esse ponto de operação está à direita do ponto de máxima potência. Então, esse é um fluxograma do método, né? Então, eu tenho a medição de potência, a medição da tensão, esse HPF é um high-pass filter, não um filtro passa alto, então eu pego somente a componente oscilante, e aqui também a mesma coisa, eu pego a componente oscilante, multiplico, então aqui eu tenho o PV, o PV, o P, PV vezes o VPV, e aqui eu passo no filtro passa baixa para pegar o valor médio. Então, o valor médio dessa multiplicação dividido pelo valor médio dessa outra multiplicação, que seria um VPV ao quadrado, né? Então, fazendo essa divisão, eu acho ΔP sobre ΔV, e aí eu sei qual lado da curva, né? Tem uma função sig, né? Eu consigo saber o sinal, se é positivo ou negativo, e aqui o integrador, por quê? O integrador vai me dizer se eu tenho que somar para a tensão nominal ou anterior que eu tinha, ou se eu vou subtrair. Então, é um jeito de implementar o diagrama de blocos, bem interessante, né? E permite trabalhar com sinais medidos, né? evitando os erros ou os ripples, né? Existentes nos sensores. Gostaria de falar também sobre perfis de radiação para testes. Então, existem alguns equipamentos que eles emitem uma intensidade luminosa bem semelhante à característica do Sol. E aí você consegue programar esses equipamentos como se fosse uma impressora, né? Como se fosse um scan. E aí ele passa a luz no painel, né? E você consegue testar o painel para calcular a eficiência do MPPT, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um exemplo de radiança começando em 300, subindo até 1000, ficando um tempo e voltando para 300 e ficando um tempo. E aqui um perfil, então, seria de radiança alta e o outro de radiança baixa. Porque às vezes o MPPT é muito bom para ir radiança alta, mas é muito ruim para ir radiança baixa. Então, esse aqui é saindo de 100, indo para 500 e voltando para 100. E aí você consegue calcular dois tipos de eficiência. Eficiência dinâmica, que é, bem dizer, a área da curva, né? Que você tem que fazer integral da potência medida dividido pela potência ideal, quanto que o painel deveria estar produzindo, né? E aí você consegue calcular um número, que seria eficiência dinâmica. Então, geralmente, os fabricantes, eles fornecem a eficiência dinâmica dos inversores deles. Só que, geralmente, eles não falam em qual curva que eles fizeram esse teste. Então, geralmente, são testes em radiança mais alta, porque a eficiência fica melhor. Mas o interessante é, se puder saber eficiência em radiança alta e em radiança baixa. Além disso, nós temos a eficiência instantânea, que é ponto a ponto. Então, por que ela é interessante? Porque quando ocorrem variações, assim, da irradiância, a gente consegue ver na eficiência instantânea caindo rapidamente a eficiência. Então, está muito perto de 100%. Quando começa a dar uma rampa dessa eficiência, cai bastante, depois volta, quando chega em regime permanente, volta de novo perto de 100%. Então, na eficiência instantânea, que você vê ponto a ponto, a medição do ponto de potência é dividido pelo qual que deveria ser o ideal. Então, você consegue ver os pontos de melhoria que o MPPT tem que passar, né? Os pontos de melhoria do MPPT. Encerro por aqui essa aula, então. E na próxima aula, eu vou falar um pouco mais sobre conversores Boost e a modelagem deles. Grande abraço! E aí Obrigado.